Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje vem sendo uma receita bem bacana. Uma receita que vem lá do sul. Se chama entreveiro com arroz. Aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. É um prato atípico para as épocas mais geladas, para as épocas mais frias. Então aproveitando que a gente está entrando nos dias mais gelados, as noites mais longas e mais frias, então eu vou ensinar como se faz entreveiro com arroz. E para fazer esse prato, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Sal, cebola, alho, salsinha, cebolinha, tomate, banha de porco, pimentão verde, pimentão vermelho. O meu está dessa cor aqui, porque ele está congelado. Aqui eu tenho carne moída, linguiça, carne de porco e aqui frango. E a lista de todos os ingredientes que nós vamos utilizar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Aqui do ladinho, eu tenho na minha panela um pouquinho de frango que foi cozido ontem e foi feito no molho. Então nós vamos aproveitar e vamos fazer o arroz aqui dentro, para pegar toda aquela fragrância, aquele aroma do frango cozido. Voltando aqui, aproveita, já se inscreve no canal, já clica no sininho e já escolha a opção todas, para você receber minhas atualizações todas as vezes que eu postar. Vou adiantar as coisas aqui e já volto na sequência com vocês, com tudo isso aqui picadinho. Bom pessoal, aqui na minha frigideira eu coloquei uma colher de banha de porco, e aí nós vamos começar a fritar nossas carnes. Então nós vamos pôr a carne de porco, vamos dar uma espalhada aqui no fundo da minha frigideira e vamos deixar ela dar uma fritadinha. A hora que ela fritar aqui, eu volto a mostrar para vocês. Bom, enquanto a minha carne de porco está fritando aqui, aqui do ladinho, aquele frango que eu tinha feito no molho, eu acrescentei mais água e ele começou já a ferver. Então aqui nós vamos acrescentar o arroz e nós vamos cozinhar o arroz nessa água do frango, que aí ele já vai vir todo saborizado, tá bom? Então vamos deixar ele cozinhar normalmente aqui e vamos preparando os demais ingredientes. A carne de porco começou a fritar, olha lá. Então agora, sal pitadinha. Quando você joga o sal fritando, ela absorve o sal, tá bom? Então agora a gente vai fazer isso aqui, vai deixar um pouquinho do lado, assim, abrindo um espacinho aqui. Aí nós vamos acrescentar, olha, a carne moída. Vamos deixar ela fritar aqui. Olha, a minha carne moída, ela já fritou. Chegou no ponto que eu queria. Então agora nós vamos fazer isso aqui, abrindo um espacinho aqui e nós vamos pegar, olha, as minhas coisinhas de frango. Então, vamos deixar esse frango fritar. A hora que ele fritar, aí eu já volto para o outro ingrediente. Meu frango está fritinho, cozidinho. Então agora nós vamos colocar o último ingrediente aqui, que vai ser frito. Coloquei a linguiça, espalho ela aqui no fundo e vamos deixar ela fritar, cozinhar, até a panela começar a soltar agora aquele fundinho, aquele caldinho que eu falo para vocês. Se quiser pôr calabresa, pode pôr. Se quiser pôr bacon, pode pôr. Eu não coloquei porque eu tenho uma certa alergia a esses defumados. Ela começou a soltar aquele fundinho na panela, grudar no fundo da panela. Então agora nós vamos acrescentar um pouquinho de água, só para deixar ele soltar aquele fundinho, que é o que vai dar o sabor natural do nosso prato. Isso vai realçar o sabor do nosso prato, tá bom? Então vamos deixar ele dar uma soltadinha aqui, dar uma mexidinha para... Está grudando ainda na panela, a frigideira. Eu arrasco ela para lá e para cá. Então daqui a pouco já começa a soltar, daí a frigideira já não anda para lá e para cá. Então vamos deixar ele dar uma soltadinha aqui e eu já volto para vocês, que daí a gente já vai vir com a cebola. Bom pessoal, aqui olha, fritou nossa carne. Agora eu vou fricar nossa cebola. Pronto. Vamos deixar ela dar uma fritadinha aqui. Deixa ela dar uma murchadinha aqui. Aí a gente já volta na hora que ela estiver fritinha, tá bom? E agora é os passos finais da nossa receita. O arroz, olha o arroz aqui do lado, vê como que ele já está cozidinho. Então agora só falta esse aqui para a gente terminar o nosso prato. Então até daqui a pouquinho. Fritei toda a minha cebola. Olha lá para vocês verem. Agora nós vamos colocar o alho. Vou deixar fritar e já volto a falar com vocês. Só que olha, o alho já está fritinho aqui no fundo. Então agora nós vamos abrir um espacinho aqui e nós vamos colocar os dois pimentões. Tanto o vermelho como o verde. Então aqui agora eu vou fazer isso aqui. Vamos misturar todos esses ingredientes e vamos deixar ele dar uma fritadinha. Então eu vou deixar o pimentão dar uma abafadinha. que eu não quero ele aquele pimentão... Como que se diz assim? Aquele pimentão macento. Eu quero aquele pimentão alvente. Ele ficar mais saboroso. Daí a gente vai acrescentar o tomate. E o tomate, ele solta água. Então nós vamos aproveitar o líquido do tomate. E vamos pôr mais um pouquinho de sal. Sal é de pitadinha. Vamos deixar ele fritar aqui. Conforme for fritando, eu vou mostrando para vocês. Meu pimentão já deu aquela abafadinha. Então agora, eu vou abrir um espacinho. Então agora, nós vamos acrescentar o tomate. O tomate eu tirei a semente dele para deixar isso aqui ácido. A semente deixou ele muito ácido. Então agora nós vamos colocar o tomate aqui e vamos deixar ele soltar o caldo dele natural. E aí vocês vão vendo que maravilha que isso aqui vai ficar. Fritou o tomate. Soltou aquele fundinho. Eu tenho aqui umas folhinhas de couve. Então eu vou colocar essa couve aqui também para ela realçar o nosso prato. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Refoguei a minha couve. Olha para vocês verem. Ela já está... Olha como diminuiu o volume que estava aqui dentro. Então agora nós vamos colocar salsinha e cebolinha. Isso aqui vocês coloquem a gosto, tá? Sempre coloco por último porque vocês sabem que ela... ela deixa... Se você colocar no início do prato ela deixa aquele gosto escura, né? Não fica legal. Então, ó. Ó, o fundo da panela soltinha. Então aqui, ó. Do ladinho já está o meu arroz. Olha lá com as sobrinhas de frango que foi feita ontem. Então aqui só falta agora a gente misturar. Eu vou fazer isso daqui, ó. Que aqui já está tudo pronto. E eu já volto para mostrar para vocês. Então eu vou ter daqui um pouquinho. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Coloquei um pouco do arroz aqui. Daí a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar um pouquinho do... Nós vamos misturar em duas etapas. Porque é bastante comida. Então se você misturar muito, pode ser com o arroz e que papa. Então, ó. Coloca e faz isso aqui, ó. Olha para vocês verem. Como que fica o nosso prato. Então, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de fazer. Que aqui não tem mais segredo. Olha aqui para vocês verem. Como que ficou. E aí eu já volto para finalizar o prato com vocês. Tá bom? É bem simples, bem rápido e bem fácil. Então até daqui a pouquinho. Bom, pessoal. Aqui está, olha. Nosso entreveiro com arroz. Olha que prato bonito. Um prato alegre. Um prato gostoso. E bom para você comer assim nos dias mais frios. E o legal desse prato é que ele é feito com todas as sobrinhas que você tem na geladeira. Sobrinha de carne, linguiça, frango. O que você tiver de sobrinha, aqueles pedacinhos, dá para você fazer esse prato. E essa aqui é uma receita que você pode servir no almoço, no jantar, no final de semana. Recebeu visita na casa. Quer fazer bonito? Faça esse prato aqui, ó. Simples e você não vai ter chance de erro. Não tem como errar. Porque se ele ficar o arroz mais cozidinho, fica bom também. Ficar o arroz soltinho, vai ficar bom também. Então, o que você fizer, você vai fazer sucesso. Gostou da receita? Dá um like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Compartilha essa receita. Dê essa força para mim. Que é só através de vocês que eu vou conseguindo progredir no YouTube. E deixa o seu comentário. Porque o comentário, para mim, ele é muito importante. Dê um like, compartilhou e deixou um comentário. É tudo o que o YouTube precisa. Esse é o nosso pagamento. Sempre saboroso. O canal que ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. O canal que ensina a cozinhar passo a passo.